Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, trazendo mais um videozão no canal aí. Se você quer novo, deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, demorou? O vídeo de hoje galera, vai dar um rolê. Vou ter que mostrar essa lasanha. Na lasanha aqui ó. Nessa lasanha aqui, toma. Vai dar um rolê. Eu gravei pra vocês o vídeo de nós. Mostrando o carro, né? Aí agora eu vou gravar dando uma volta nele aí pra vocês verem. Câmbio automático, né? Como vocês podem ver. E bora, vou pôr o cinto. Você liga o carro. Joga no D4. Solta o freio de mão. Só isso. E sai roletando. E bora. Buzininha dele. Que gracinha, Buzininha. Galera, mano, é muito confortável o carro. O carro é muito top. De verdade. Eu gostei demais do carro. Confortável, espaçoso. Tá muito conservado, como vocês podem ver. Os bancos não tem um rasgo. O banco não tem um rasgo. E, mano, tipo, o freio tá bom. Acelera também vai. Tá bem conservado o carro. E é estranho, né? Porque a gente tá acostumado a dirigir o Golfão. O Golfão, ele tem que trocar a marcha. Isso aqui não, mano. Eu só freio. Eu só freio e acelero, mano. Ah, eu vou dar uma esticadinha. Ó. Ele troca, corresponde bem, ó. Tá vendo? Da hora, bacana. Carro muito top, inteiro. Não tenho o que falar. Sem palavras. Mano, não precisa nem dirigir com as duas mãos, tio. Sério. Uma só aqui já dá. Não precisa nem das duas, não. Ó, tá tendo um trenzinho pra criançada aqui. Trenzinho. Olha a pila, mano, pra andar no trem. Tá inaugurando, certeza, essa loja. Então. Ó, o algodão doce na mão do cara. Então, galera, muito top dirigir o carro. Nossa, maciço demais. Tô dando um rolê na cidade aqui pra vocês verem, né? Verem como é. Mas, nossa, não tenho o que falar, não. Olha a barbeiragem. O cara quer estacionar. Ele quer estacionar, tipo, mas... Nessa rua aqui, Fih, pra você estacionar, você tem que ser rápido. Passar carro toda hora, velho. Olha a interna, galera. Só pôr um somzinho aqui. Aí fica massa de novo. Tipo, sem som não dá, né? Tem que ter um somzinho pra curtir, né? Nossa, tá vindo um golzinho rasgando na minha bota. Mas é muito louco. Carrinho muito confortável. Gostoso de andar. Ele troca as marchas certinho, corresponde bem. É... Legal isso. Gostei. Mas... Se você quer carro pra conforto, né? Se você quer ter um carro aí pra ficar de boa... Da hora ter, né? Pra você não precisar ficar trocando marcha. Eu já gosto do manual, né? Não vou... Não tenho nada contra o automático. Mas eu teria um. Eu teria um manual e um automático. O dia que você quiser ficar mais de boa, mano... Você dirige o... O automático. Aí, quando você quer dar uma esticada, um bagulho da hora... Você dirige o manual. Legal. O povo olhando... Fica engraçado, né? Porque esse carro não tem isso no filme. O povo olha pra minha cara. Aí... O carrinho apareceu do nada. Esse cara vai pro mesmo lugar que eu, velho. Tá na bota o golzinho. Então, galera. O vídeo foi esse. Dando um rolê aqui com o carro. Espero que vocês tenham curtido aí. Vou encerrar o vídeo pra não ficar muito comprido. Um dia eu gravo ele na pista. Dando uma esticadinha nele. Mas... Por enquanto, hoje é isso. O carrinho tá muito inteiro. Civicão top. Mano, bem que falam que esses carros aqui é muito bom. E é de verdade. É muito bom mesmo. Então, é isso, galera. Deixa o like aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Demorou? E é nóis. Até a próxima. Valeu a todos. E... Fui. Buzininha. Pra dar tchau. Fui. 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 E aí Gospel. Fui. Fui. Obrigado.